Gente, vou cantar pra vocês aqui uma música minha, da minha composição, a música chama É Nóis De Novo, tá? Pra vocês aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Olha aí, ó. Segura aí, manda pra frente, esparrama aí, ó. Vem me amar, vem de novo, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo, esquece a língua do povo. Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo. Quem é que nunca teve um desejo no amor, nunca brigou, que vi a tia primeira pedra, seja quem for. Mas falar de mim é fácil, o difícil é estar no meu lugar, viver longe de quem a gente ama vendo o tempo passar. Vem me amar, vem de novo, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo, esquece a língua do povo. Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo. Canta e corta e corta, vai. É nóis, e depois de nóis, é nóis de novo, esquece a língua do povo. Vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem de novo. É nóis de novo.